Um programa em vista, aprendendo com quem faz, e hoje trouxemos aqui aos nossos estúdios aqui da TV Osasco, o Júlio César dos Santos, que é gerente de projetos do Smart Institute. Ele vai explicar um pouco melhor, tem a Smart Brasil, depois tem as divisões, mas é interessante nós sabermos que vamos falar sobre tecnologia, sobre coisas que jovens gostam muito, e jovens de um pouco mais de idade, para isso nós trouxemos também o nosso responsável de TI aqui da TV Osasco, o Amaral, o Luiz Amaral, que vem também nos auxiliar para falar um pouco mais de propriedade das funções, da tecnologia e das coisas que o Júlio vem contar aqui para nós. Júlio, seja muito bem-vindo aqui ao programa em vista. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amaral. Prazer estar aqui e poder contribuir com um pouco do conhecimento adquirido. Muito bom. Amaral, muito bom. Obrigado por participar aqui conosco, para tirar um pouco das nossas dúvidas e meio que para fazer uma tradução também, porque a linguagem do computador nem sempre é aquela linguagem corriqueira que nós temos. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer estar aqui podendo participar deste programa. É um tema que realmente muito me interessa e eu tenho algum conhecimento a respeito. Olha, a vinda do Júlio se deu em especial por um trabalho, por uma questão nossa de responsabilidade social pelo trabalho com os jovens. E a proposta que tem desse projeto robótica educacional é um projeto que vai atingir aí, num primeiro momento, 96 jovens, né? Exatamente. E aí fala, puxa, vamos trazer esse camarada aqui para falar. E quando eu recebo aqui o Júlio aqui nos nossos estúdios, eu me recordo de 30 anos atrás que ele já trabalhou conosco, né? No comércio e hoje aí com muito mais brilho, né? Inclusive na Calva, né, Júlio? Você tinha cabelo naquela época, viu? Incrível que pareça. Mas é interessante nós falarmos e por que nós fazemos essa... nós falamos das origens das pessoas aqui, nós falamos de tanta coisa que nos é tão familiar no momento do início do programa, coisa que é familiar, a questão de trabalhar em determinados lugares, trabalhar no comércio, trabalhar. Às vezes as pessoas trabalham em funções para início de carreira, né? Como tantos jovens estão hoje trabalhando e depois vai se desenvolvendo. Você fez nesse... uma trilha de sucesso, né, Júlio? Sim, acredito que com o apoio da família, da sociedade em si, a gente consegue humildemente, né? E se desenvolvendo. Eu lembro até hoje quando iniciei meu primeiro emprego aqui em Osasco, na Sossico, uma contabilidade muito famosa. Sim. Depois trabalhando no mercado municipal com a família Contim. E aí depois entrando para uma instituição financeira. E sempre buscando... Com o Bradesco, exatamente. Antes... hoje nós aprendemos programação, antes a gente fazia curso de latilografia. É verdade, é verdade. E horas, né? Sim, sim. Aprendendo a digitar com a maioria dos dedos possíveis. Hoje em dia você usa dois... Os polegares. Os polegares você já se comunica, né? Eu vou falar uma coisa, que vai denunciar a idade ASDFG. Nossa, era aquela coisa da latilografia. E uma particularidade. Por que a ASDFG sendo algo fora de conceito? Por que não ABCDEF? Se digitava tão rapidamente nos primórdios da máquina de escrever, que foi obrigado a colocar as teclas de uma forma embaralhada, para que não encavalasse os dispositivos de impressão. Então, colocou o teclado de uma maneira tão confusa e tão ilógica, que a gente era obrigado a fazer cursos, por uma questão de tecnologia. Hoje, na sequência, com o advento do computador, herdou-se essa dificuldade. ASDFGKL, enfim, é uma coisa... Criou uma dificuldade para resolver um problema e ela perdura. Olha, é verdade. Mas naquela época você saiu, né? Eu acho que é legal nós contarmos a história, até para ter esse referencial, porque tantos jovens nos assistem, estão aí iniciando. Você fez uma trilha de estudos que talvez não seja lá o convencional, porque você fez psicoterapia, é isso? Na verdade, eu estudei medicina oriental durante um período, acupuntura, né? Chiatsu, Doin, tive consultório no município. Depois, eu me formei em psicanálise clínica e no desenvolver das necessidades, né? Para poder criar um produto educacional, fui fazer um curso à distância. Hoje em dia, você não precisa ir até Massachusetts fazer um curso, né? Você faz à distância pelo computador, você tira um certificado K8, aprende lógica de programação. Então, eu fui curioso, como sempre fui, buscando essas informações para suprir uma necessidade. Então, antigamente, nós estávamos falando de máquina de escrever, antigamente, nós fazíamos cursos de programação, nós programávamos computadores. Hoje em dia, o programador é uma ferramenta de programação para programar outros elementos, né? Então, nessa adaptação, nessa necessidade, a gente vai sempre lendo um pouco a mais, estudando um pouco mais, para poder, acredito que, juntar um certo conhecimento e replicar isso em prol de um bem maior. Olha, quando nós temos hoje aquelas profissões que faziam parte, todo mundo há 30 anos, ou seria advogado, ou seria médico, era o sonho de consumo de todo estudante, ser médico, advogado, engenheiro, as tradicionais. Mas hoje, você, Júlio, é um exemplo clássico dessa formação, ela é em leque, né? Que é uma formação geral e aí foca em determinado assunto, que no seu caso, na programação. Essa é uma tendência, eu acredito, né, Maral? Você vê dessa forma também? É uma tendência, aqueles cursos, aqueles cursos formais, onde, com a formação bem dirigida, hoje é bem diferente, né? Hoje há especialização, né? Se você pegar qualquer carreira a ser seguido hoje, qualquer curso didático, qualquer curso acadêmico, ele, na origem, vai seguir os básicos. É exata ou é humana. Mas, realmente, foi abrindo um leque às especializações, né? E eu vejo aqui que nós temos uma especialização muito unindo mecânica com eletrônica. Me fala um pouquinho sobre a robótica que eu estou vendo em minha frente aqui. Bom, ressaltando que nós temos exatas, humanas e digitais hoje, né? Exato. É como a forma de aprendizado, nas suas maneiras representacionais, dizia-se muito sobre as pessoas que aprendem, são os visuais, os auditivos, os sinestésicos e agora também os digitais. O Grupo Smart Brasil, através da Smart Tech, sua empresa na área tecnológica, e na figura do Sr. Sérgio Augusto Filho, engenheiro, desenvolveu a Smart Board, que é uma plataforma educacional. Para que nós possamos ter uma ferramenta diferenciada que atenda à demanda de conhecimento dos nativos digitais hoje. Jovens que nasceram a partir de 1990, que nós denominamos como nativos digitais. Pensam que sempre houve internet, sempre houve computador? É, que são usuários, né? Se formos colocar bem assim, eles não criaram, eles desenvolveram, eles nasceram, tudo pronto, utilizam como usuários, mas não sabem dar história. Hoje, se nós pegarmos um celular, a gente foi fazer uma brincadeira hoje, pegar um celular, você tira de lá de dentro, você tira a filmadora, você tira uma máquina para escrever, você tira um computador, está tudo compactado ali. Verdade. Então, o que acontece hoje é que nós temos jovens que tem tudo para que sejam tecnólogos, tem todo o potencial, toda a inteligência, mas falta para eles a ferramenta educacional. Aprender, né? Então, vamos ver se a gente consegue desenhar um modelo de jovem ideal. Aquele que você diga assim para ele, vá ao banheiro e escovar os dentes. Então, imagina no percurso que ele vá até o banheiro, acenda a luz, pegue a escova, mole, coloque a pasta, escove os dentes, feche a torneira para não desperdiçar água. É uma sequência de instruções que ele nem se dá conta que ele está executando. São algoritmos da vida diária. E aí ele termina de escovar o seu dentinho, ele vai lá, desliga, fecha a torneira, apaga a luz, vai embora. A gente conhece algum jovem assim? Não. Não, porque ele ou vai esquecer pingando a torneira, ou vai esquecer a luz acesa. E vai bater a porta ou na entrada ou na saída. Isso que a gente pode chamar essa falha que é o bug. Ele bugou na sua sequência ali. Então, nós somos pessoas programadas. Então, se nós temos hoje de maneira educacional uma plataforma que nós possamos ensinar sequências com lógica de programação, com certeza nós não vamos ter somente profissionais mais preparados, mas pessoas mais preparadas, mais focadas. Então, um dos sonhos da nossa instituição, do Smart Institute, através dessa plataforma educacional, é trazer conhecimento tecnológico para a juventude, né? Vamos falar a nível nacional, mas vamos ser mais humildes do nosso município, né? Trazer esse conhecimento para que nós possamos termos seres melhores para sermos profissionais melhores. Interessante essa colocação que você me faz, que eu percebo nas suas palavras que você consegue convergir o psicológico da pessoa com o bits e bytes de uma ação algorítmica. Você faz essa concatenação, você realmente visa isto, porque nós, seres humanos, como você disse, somos programados e programáveis. Muitos problemas psíquicos tratam-se de hardware, existe realmente uma lesão, mas a grande maioria é a informação que está bagunçada. Você faz essa analogia das suas duas habilidades? Exatamente. É aí que entra, acredito eu, a psicanálise com a programação. É onde nós possamos encarar o fato de que somos pessoas que estamos bugando no dia a dia. A sociedade como um todo, ela não está se encontrando, né? Exatamente. e nós precisamos extravasar e expressar essa energia canalizada ou talvez mal compreendida através de projetos educacionais, de propostas educacionais. O criador, muito provavelmente, seja o engenheiro Sérgio Augusto, filho, que é o criador da Smart, Smart Brasil, no caso, ela se divide em algumas empresas, é isso? Isso. O grupo Smart Brasil, ele é composto, ela é detentor de escolas de formação profissional. Então, nós temos as unidades Smart Data, nós temos situada aqui na Vila Eara, em Santo Amaro, nós temos a Smart Tech, uma escola, a nossa escola de tecnologia que desenvolve projetos tecnológicos, games, né? Até citando que videogame não é só diversão, é uma profissão, né? Sim. Gamer desenvolvedor. Nós temos a empresa de consultoria que fica na Vila Prudente, Smart Consulting. e no desenvolver nesses anos que nós vivemos aí, inclusive, de recessão, ao invés de ampliar mais uma escola ou mais uma empresa, a presidência decidiu investir no terceiro setor. Ah, muito bem. Aí que nós vamos entrar principalmente num assunto que é muito caro aqui para nós da TV Osasco, que é de responsabilidade social. Vamos falar aí do CMDSA, que é o Conselho dos Jovens e Adolescentes e tal. Vamos falar desse fundo, né? Que parte, parte do seu imposto de renda, do meu imposto de renda, pode ser de pessoa física, de pessoa jurídica, de empresa, pode ser destinado ao FUNCAD. Então, nós vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já falando com Júlio César, que é o gerente de projetos aí do Smart Institute. Já já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com quem faz. E você pode participar, você que está nos acompanhando pela TV Osasco, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra, canal 22 da Cabo NET. Pelo Facebook, você pode mandar também o seu WhatsApp no 981-420-208. Você está vendo aí na sua tela. Código 11, se você estiver nos assistindo fora do estado de São Paulo. 11-981-420-208. Você manda a sua pergunta, suas críticas, enfim, nós vamos aqui tentar responder para você ainda em tempo no programa. Estamos falando com Júlio César do Santos, que é gerente de projetos do Smart Institute. E vai, e nós estamos, deixamos aí um gancho, deixamos no ar a questão do FUNCAD. O FUNCAD é um fundo, eu vou pedir para o Júlio me auxiliar, mas é um fundo que você pode manter como fomento para a educação de jovens em situações de vulnerabilidade social. É mais ou menos isso, Júlio? Exatamente, Paulo. É exatamente isso. O FUNCAD, ele é mantido por parte da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica, que no momento da sua declaração, ele pode destinar um percentual para que fique no município, para ajudar a fomentar projetos sociais. Olha, eu queria aproveitar o momento que nós, o momento em que eu agradeço, a nossa rede de TVs aí, universitárias, comunitárias, TVs públicas, são mais de 60 canais que retransmitem o nosso programa, eu agradeço muito e aproveito para dizer que nós temos aqui na nossa cidade um projeto muito legal que é do super doador. O super herói aqui na cidade deveria ser, nós, nós às vezes idolatramos aí jogador de futebol, idolatramos aquele camarada que faz uma besteira na internet, dá milhões de visualizações e muitas das vezes nós não valorizamos o cientista que procura fazer a pesquisa para erradicar uma doença, o cientista que de alguma maneira o inventor que melhoram as nossas vidas e aqui na cidade nós temos, estamos procurando fazer, eu vou me juntar a isso lá no CMDCA, a figura do super doador, que é a pessoa que pode doar parte do seu imposto de renda para fomentar, fomentar exatamente projetos como esses de vocês. e eu queria que você falasse, fizesse esse contexto do CMDCA e do FUNCAD junto do projeto, porque esse projeto que vocês estão fazendo de robótica, Júlio, um projeto educacional, ele vem com essa verba, não? Exatamente, através do edital de chamamento público, o Smart Institute, ele conseguiu ser contemplado com parte dessa verba e agora no primeiro semestre de 2018 iniciaremos um curso de formação para 96 jovens do nosso município em ciências da computação, em programação robótica e automação. Muito bem, já estamos recebendo aqui algumas perguntas, a Cristina Andrade ela pergunta aqui, você acredita que os jogos de computador podem ser instrutivos para os jovens? Claro, Cristina, muito boa pergunta, os jogos além de serem instrutivos, muitos deles com cunho educacional, abrem portas para que os jovens possam se profissionalizar, como eu costumo dizer, game não é somente diversão, não é Maral? É uma grande profissão, então nós pegamos hoje, e que envolve muitas pessoas no segmento, então hoje nós quando nós terminamos de assistir um filme nós vemos as letrinhas passando com o nome de todas as pessoas envolvidas. Os produtores. Exatamente, e no game é a mesma coisa, hoje nós temos alguns games para crianças que ajudam eles a desenvolverem algoritmos, então é extremamente educacional. Mas, Jô, com licença, só aproveitando o gancho, uma preocupação que eu tenho, que eu tenho filho adolescente, a minha infância ela foi movida por carrinhos de rolimã, onde eu aplicava engenharia, aplicava o fazer do carrinho de rolimã, empinar pipa que aplicava física e os relacionamentos que quando um garoto pegava um pipa que tinha sido talhado usando o linguajar da época e o outro dizia está na mão e aquilo gerava um respeito. Dizer está na mão fazia com que os outros perdessem o interesse pela pipa e criava-se um interrelacionamento com as crianças, os jovens e adolescentes. hoje esse interrelacionamento está se travando mediante ao computador que a maioria deles é online e realmente há uma doutrina, uma regra. Mas o nosso futuro, o futuro das nossas crianças na questão interpessoal e relacionamento é previsível? Isso interfere na conduta dos nossos adultos de amanhã? Olha, isso é um tema muito polêmico e preocupante. porque ao mesmo tempo que nós temos alguns jovens que eles utilizam da tecnologia para desenvolvimento, nós temos jovens que se mantêm ocultos da sociedade e acabam e é dito já, psicanaliticamente que é uma doença, inclusive, se torna um vício. Eu queria, sem te interromper, mas já interrompendo, eu queria emendar com uma pergunta, uma questão do Jonas aqui, final do Telefone 95, 86, que é mais ou menos nessa direção. Ele pergunta aqui, a tecnologia cria facilidades, porém, aos poucos, reduzem também os empregos. Exemplo, supermercados em que o cliente paga suas contas sem auxílio do caixa, enfim, ele pergunta, dá até uma estimativa de prazo de tantos anos para frente, haverá espaço para o trabalho braçal? É uma pergunta. O isolamento e a questão de emprego, como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, há pouco tempo atrás, no futuro presente, os braços robóticos tomaram conta nas empresas montadoras de automóveis. da agricultura, agropecuária. Exatamente, porém, o robô, ele não tira o emprego de um homem, ele obriga o homem a se qualificar, a se especializar. Então, você pega um braço que solda o chassi dos automóveis na linha de produção, por trás dele tem o engenheiro elétrico, tem o mecânico, tem o programador, tem outros profissionais ali envolvidos. O que ele fez é fazer com que o João Soldador tivesse que buscar qualificação em uma área para continuar no mercado de trabalho. Júlio, vem aqui a pergunta da Ana Lúcia, aliás, estão chegando várias perguntas, quero agradecer aí o pessoal que está participando conosco pelo WhatsApp, 981-420-208, você pode também mandar a sua dúvida, o seu questionamento. A Ana Lúcia, ela pergunta para jovens que se interessam por robótica, onde podem buscar maiores informações, conhecimentos para tal? Bom, existem várias escolas tecnológicas, né? O sonho, Ana, do Smart Institute é trazer tecnologia através de entidades da sociedade civil, as entidades estão se organizando para fazer esse papel que eu digo que não é que o governo não faz, as organizações da sociedade civil trabalham nessa lacuna de fazer aquilo que não dá para ser feito pelo governo, então nós estamos justamente por isso falando sobre essas campanhas que existem de doação na declaração do imposto para que nós possamos ter instituições públicas, entidades públicas que dê esse tipo de formação aos jovens. Olha, eu queria fazer o registro aqui, a Maristela Conti, que é minha esposa, ela tem um programa na TV Osasco, que é o programa Olhar Especial, e ela tem sempre uma preocupação com os jovens, as pessoas com deficiência, ela pergunta, o Smart Institute tem trabalho também com jovens com deficiência? Bom, nós não trabalhamos diretamente com jovens com deficiência, tá? Existem entidades aqui do nosso município que estão querendo trazer o nosso projeto para esses jovens, inclusive algumas entidades pediram para que nós possamos desenvolver um aplicativo para tablet para que esses jovens possam se comunicar, às vezes nós temos jovens deficientes que tem um cognitivo muito preservado, mas ele não consegue se comunicar. Entendi. Então, através de, hoje, até de maneira arcaica com recortes de papelão, ele dizer sim ou não de maneira figurada ali, o sinzinho, o nãozinho, que ele comeu, que ele está com fome, que ele está com sede. Então, para você ver como que a tecnologia pode ajudar hoje. Não só de maneira educacional, na comunicação, na acessibilidade. muito bem. Olha, eu tenho uma dúvida aqui, agora o Amaral vai ser, eu vou ser a tecla SAP, vocês vão conversar, e eu vou tentar trazer aí para o entendimento dos réis mortais como nós, telespectador, esses camaradas, eles fazem uma linguagem aqui. Nós temos aqui um cérebro artificial. Isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, e o Amaral tem algumas dúvidas também, eles já falaram aqui em linguagem C, em linguagem não sei das quantas, e eu vou tentando traduzir para o nosso telespectador, para que serve, Júlio, esse cérebro artificial? Esse cérebro artificial, nós batizamos como Smart Board, é uma plataforma educacional, onde conectada ao computador, os jovens utilizam da inteligência artificial, que é a linguagem de programação, para dar comandos a LEDs, buzzer de som, servo motores, motores que trabalham com ângulo, motores de rotação, sensores de presença, para que os jovens possam, através dessa ferramenta, criarem com material sustentável, semáforos, projetos robóticos de automação. Então, assim, hoje nós vamos a um shopping, quem abre a porta para a gente? Automático. É um sensor de presença. É verdade. No mesmo shopping, nós vamos ao toalete, na hora que nós nos aproximamos do lavatório, quem despeja a água? É um sensor de presença acionado, você vai até um secador de ar quente, acionado com um sensor de presença, a tecnologia ela está em tudo, em todos os lugares, nos caixas eletrônicos, no nosso bolso, no nosso celular. Então, o que nós precisamos hoje é ter uma ferramenta, uma plataforma educacional para ensinar a esses jovens o que é a programação e tecnologia. E aí, o Sérgio Augusto Filho, que é engenheiro, desenvolveu essa plataforma educacional, que eu gosto de chamar de um cérebro artificial. Sim. E, como o Amaral, que é um grande conhecedor, também sabe, ela é a junção de um nano-arduíno com a saída para todas essas conexões que eu citei, que são os servos, são os sensores, são os buzzers de som. Fazendo a tradução, que se me permite, do que ele está dizendo, o telespectador, esses servos são motores que eles têm a precisão de parar em ângulos específicos. Você tem isso na sua casa, com certeza, dentro da sua impressora. Então, a impressora, ela seria este componente ou a função deste componente programado para que, quando você digite a tecla A, ele faça o desenho que faz com que os seus olhos acreditem que seja a tecla A. E, aproveitando e dizer sobre a impressora, eu acredito que no projeto esteja muito a autossustentação da humanidade. Porque uma impressora, quando descartada, ela tem equipamentos muito bons ainda para se transformar em uma impressora colorida, ela pode se transformar em uma impressora 3D. Vocês têm esse isto agregado em reutilização de componentes? Exatamente. Todo projeto que, na nossa didática, que nós trabalhamos, é trabalhar com material sustentável. Então, hoje, não é modismo falar sobre sustentabilidade, é obrigação. Sim, sem dúvida. Mas, olha, eu vou ter que interromper essa conversa, vai longe, estamos chegando já ao finalzinho do programa. Eu quero fazer um registro aqui, interessante, a Vivian dos Santos, ela fala aqui, boa tarde, meu nome é Vivian dos Santos, sou pedagogo, gostaria de parabenizar pela entrevista, pelos termos abordados, muito interessante, enriquecedor. o meu filho pediu para perguntar, aí vai ter que ser com sim ou não, sem muitos detalhes, meu filho pediu para perguntar se os jogos podem ser criados em cima de uma animação. Acho que sim, né, Júlio? Sim, sim. É ter conhecimento mesmo e fazer parte, aproveitando, eu gostaria que você deixasse o seu contato, o contato do Instituto, para que as pessoas pudessem ter mais, tirar as suas dúvidas, e até ter acesso às informações quanto ao curso, né, que vocês vão ministrar. Bom, o nosso telefone de contato da unidade aqui de Osasco e do Instituto é o 3683-6350, o nosso e-mail é o contato arroba smartinstitute.org.br Muito bem. E para mais esclarecimento sobre o projeto, pode ser por e-mail, né, está agendando uma visita em nossa unidade. Muito bem. Bom, vai ficar, eu tenho certeza que muita gente vai cobrar a continuação dessa entrevista. Quero agradecer a Amaral pela participação. Eu que agradeço, bem curtinho. Tchau. E, Júlio, as suas despedidas do nosso público. Bom, agradeço ao convite, Paulo, Amaral, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre tecnologia, falar um pouco sobre o projeto e gostaria de me despedir pedindo, né, encarecidamente aos empresários do nosso município que ajudem, né, através do FUNCAD para que nós possamos levar esses projetos de tecnologia para os jovens que estão aí carentes e necessitando de encaminhamento aí na vida. Muito bem. Então, em primeiro lugar, hoje vamos agradecer o grande artífice de tudo, a Deus, né, que nos permite estar aqui e a todos aí que participaram do nosso programa. Um grande abraço. serviço vai ficando por aqui. Até mais. do nosso canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto